Olá família do Bora, é logo ali, vamos para mais um vídeo aqui no canal pessoal Eita pessoal, olha onde eu estou pessoal, olha o que eu vim fazer Vou falar para vocês o que a gente veio fazer aqui nessa tarde, 5 horas da tarde O sol já está se pondo, olha que pôr do sol lindo Olha a região aqui pessoal, bem pertinho aqui da nossa casa A gente viemos pegar Para que esses tijolinhos? Para a gente construir provisoriamente o nosso chiqueirinho, vou chamar assim chiqueirinho dos nossos pintinhos É, dos nossos pintinhos Vamos levar aí uns 50 tijolinhos desses, se não der, amanhã a gente vem buscar mais Estamos aqui, olha o nosso garoto modelo, nosso garoto caçador Oi caçador, caçador Espirro Aqui é bem pertinho aqui ó, da avenida né, da BR A Maria Rita e a Laurinha está catando aqui os tijolinhos Espirro, espirro gosta pessoal aqui, porque ele fica à vontade Não é Laurinha? Dá um alô pessoal, oi pessoal! Estamos catando tijolos Espirro vem pra cá Eu, a Maria Rita e a Laurinha Eu vou pegar também pessoal, vou deixar aqui Essa casa pessoal, tem mais de 10 anos né Não é Rita de casa, que ela foi As ruínas pessoal Eu não vou entrar aqui né, com medo de cobras Sai daí garoto Espirro, sai, sai, sai Vamos, a gente leva aí uns 50 tijolos Pra fazer né, construir A casinha né, provisória dos nossos filhinhos, dos nossos pintinhos É uma casa pessoal, toda construída nesses tijolos batidos, né O que aconteceu? O telhado caiu já a metade E a casa também está em ruína né, está caindo né É... Já morreu né O dono dessa casa aqui já faleceu Já faz uns 10 anos né, Rita, que eles faleceram né Apesar de faz uns 10 anos que eles faleceram Mas o terreno aqui era muito bom pessoal, o plano Olha que lindo isso aqui pessoal Olha que lindo isso aqui né Que imagem linda, top das galáxias Estou levando essa tarde aqui pra vocês É umas 5 horas e 10 minutos O sol Já está se pondo Essa casa se pondo aí pessoal, não sei Ah, pensei que fosse uma casa de maribundo Mas é um plástico que tem ali Olha lá, o sol já está se pondo Está vendo aí Que maravilha Que lindeza da natureza Eu não sei o que é que era aqui pessoal Se era o banheiro deles né Que geralmente essas casas de interior O banheiro fica fora né Isso aqui era o que Rita, tu lembra Que tem uns tijolos aqui Não sei se era um tipo de um cacimbão aqui Mas é muito bacana o terreno aqui pessoal Muito plano, olha que terreno Que maravilha de terreno Andando com o maior cuidado aqui pessoal Que eu estou de sandália com maior atenção Olha o pôr de sol como está lindo Cachorro E a Rita de Castro E a Laurinha está pegando o tijolo E eu estou filmando para vocês Olha isso aqui Isso aqui é o que pessoal Não sei se isso aqui é palma não Mas eu não sei Não sei que planta é essa aqui Não sei Tem uma ali pessoal Que é toda verdinha Vamos lá aproximar lá Para ver o que é aquilo lá Acho que é da mesma dessa aqui Olha pessoal Muito linda aqui a região Olha só Que maravilha né E o sol está lá se pondo Eu gosto pessoal Eu gosto de Filmar o pôr do sol O nascer do sol Amanhã irei Acordar bem cedo Umas 5 horas da manhã É a hora que a Rita de Cássia Acorda E eu vou acordar com ela Para a gente Fazer aqui Uma filmagem bacana Do nascer do sol Pessoal ele solta umas frutinhas Olha só Está vendo aí Ele tem umas frutinhas Olha Ele tem espinho Deve ser outro tipo de cacto Não sei Se vocês conhecem Deixem aí nos comentários Você aqui do interior Eu não conheço Olha o modelo O modelo está aqui Vem no meu faro Vem modelo Vem Vem cachorro espiro Olha esse Está aqui Que lindeza Amanhã pessoal A gente vai de manhã Eu venho pegar mais tijolos Que eu quero fazer Uma casinha Improvisada Mas é uma casinha bacana Até a gente construir O nosso garajal Para pôr nossos pintos Olha que lindo Parece uma escultura Isso aqui É lindo ou não é? Pessoal é da mesma Olha É da mesma Cacto Tem muito Está vendo aí Tem muito aqui Tudo verdinho Tudo lindo Olha que imagem top Que imagem bacana Andando aqui Com muita atenção Por causa de cobra Vai Sai daí pequeno Olha esse daqui Como está lindo Esse cacto Como está lindo pessoal E ele cresce muito Olha a altura Que ele já está Olha a altura Que ele está Esse aqui Cresce muito mesmo Vamos voltar lá Para o carro Dar um auxílio Lá às meninas Eu estou só gravando E elas lá Trabalhando Aí vocês vão pegar No meu pé Carlos Só quem trabalha É a Rita de Cássia Tu fica só gravando Hoje ela saiu Para trabalhar Pessoal Vem Espirro Sai daí E eu foi Que preparei O almoço Sinal o almoço Estava muito delicioso Foi aquele feijãozinho Verde E a gente Fizemos tipo De um arrumadinho Que o pernambucano Gosta muito E eu preparei Um arrumadinho Ficou muito gostoso Mesmo o feijão Vamos caminhar um pouco Aqui Mostrar um pouco Aqui da região Para vocês Mesmo o modelo Cachorro caçador Pessoal Eu estou vendo aqui Na tela A imagem do iPhone É outra coisa E aí Está gostando do passeio Nessa tarde De domingo Eu A Rita de Cássia O Espirro E a Laurinha Eu não sei se lá embaixo Tem algum lajeiro Passa algum rio Porque está tudo Verdinho Está vendo aí Agora estou Com uma visão melhor Lá do Porro do sol Olha que lindo Pessoal Que fenômeno Da natureza Vem modelo Vem cachorro espirro Vem Papai já vai Vem Vem modelo Lá vem meu modelo Corre modelinho Corre modelo Corre bebê Vem bebê Corre garotão Você é o nosso campeão Em primeiro lugar O cachorro espirro É campeão Na maratona de cachorro O cachorro espirro Ganhou em primeiro lugar É top das galáxias A Rita de Cássia Está lá gritando Calma Rita Olha isso aqui Como é lindo Pessoal É cada um Mais lindo Do que o outro Nesses cactos Era para ter vindo Mais cedo Pessoal Chamei elas Não Deixa eu só esfriar mais Pronto Essa hora Eu creio que deve ser Umas 5 horas E 25 a 30 minutos Está um ventinho Bem gostoso Pessoal Bem gostoso Que bom pessoal Que essa mulher Está do meu lado Ela topa tudo É uma guerreira Essa mulher Não tem tempo Para vir para ela A frente Da Da ruína Dessa casa O Rita de Cássia Você não chegou a conhecer Esse pessoal Que morava aqui Era padrinho dela Pessoal O pai da Cunhada dela Olha que benção Era família A casa é toda Né Nesses tijolos Bati Pessoal Se eu fosse Construir a minha pizzaria Aqui Eu iria usar Esses tijolos Aqui Tem muito Era para ter parado O carro aqui Rita Era o que Era sogro Do teu irmão Aqui tem muito Vou parar o carro Aqui Para ir na frente Tem muito Tem levar uns 50 Mas aqui Pessoal Acho que aqui Era um terraço Aqui Essa área aqui Eu acho que era um terraço Não sei Isso aqui Isso aqui na frente Era um terraço Aqui A frente aqui Era a sala A sala Pessoal O alpente De lado Era um alpente Um alpente Aqui de lado Vou entrar Vou entrar até aqui Um pouquinho Era um quartinho Para guardar Estômago Vai embora Olha Olha o maribundo Meio de maribundo Para filmar um pouco Aqui A interna Aqui da casa Os cachorros Vem para cá Cachorro Aqui era Era uma sala Grande Aqui Aqui era uma sala Uma sala única Aqui Aqui Era uma sala Aqui E aqui Era outra sala Para quem usava sala Chamava sala de jantar E ali era O quarto Do outro lado Olha aqui Olha a casa Olha aí pessoal Olha aqui Olha aqui Vamos sair daqui Muito maribundo Vamos levar uma ferrada Disso aqui Está louco Era dois quartos E a cozinha Aí Era grande Vou ver a quantidade De tijolos Que pegaram Senão vou Parar aqui na frente E pegar mais Vem Espirro Vem Espirro Bora Vai pegar aí Laura Para o pé de cá É mais uma aventura Para o canal Bora É logo ali pessoal Agora interessante Que eu não encontrei Um pé de fruta Aqui Um pé de fruta Um pé de manga Algo pessoal Que eu não vi Que eu não vi Aqui ainda É Foi pé Foi pé de jaca Eu não vi aqui ainda É pé de jaca Na região não dá Pessoal Jaqueira Eu não vi ainda Um pé de jaca aqui Vou dar um paradinho Lá na frente E pegar mais tijolos Olha aí A quantidade de tijolos Que as meninas Já pegaram Vou parar ali na frente E pegar mais Não Aqui não dá não Vamos pegar mais tijolos Para fazer um Um chiqueiro Bem top Pedaço de galáxia Para os nossos Filhotes Para os nossos Pintinhos Já venho lá Com mais dois tijolos Vamos pegar mais Mais uns 20 Vou parar o carro Lá na frente Lá na frente Tem muito Muito mesmo E eu acho Eu acho tão interessante Pessoal Esses 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 A gente De casa Está falando Pé de acaroba Agora lindo Está esse cacto Aqui Pessoal Achei ele lindo Olha O estilo dele Está lindo Está ou não está Esse cacto Esse pé de cacto Está aqui Isso não é cacto Não é o nome Olha como está lindo Aqui Parece uma escultura Não é pessoal Está lindo demais Bom dia Família do Bora É logo ali Nessa manhã Já tomei café 8 horas e 10 minutos A Rita de Cássia Preparou uma deliciosa Tapioca Com recheio De ovo Galinha Caipira Com queijo Manteiga Catamos ontem 79 tijolos Para que Esses tijolos Vamos mostrar aqui Para vocês Pessoal Aqui vai ser um cantinho Improvisado Nosso espintinho Ó Vai ser aqui Vamos cobrir Fazer uma Uma coberta Para eles Foi o cantinho Melhor que a gente Encontramos Até a gente Começar Eu creio que É Quarta ou quinta-feira Vamos começar Lá nosso Nosso Galinheiro Galinheiro Garajal Não sei o nome Correto Se é galinheiro Vocês me corrigem Tem um ovo Da galinha Caipira Para você comer Tem um frango Para a gente matar Para você comer Vamos fazer aqui Isso aqui é É um improviso Pessoal É um improviso Quando estiver pronto Aí vou mostrar Para vocês Como vai ficar E também Esse tijolo Vai servir Que a gente Vai começar A nossa horta Aqui Vamos começar Daqui Vou mostrar Para vocês Até o final Daquele muro Ali Vamos começar A plantar Nossas verduras Nossos legumes Aqui Já compramos Semente De quento Iremos Na cidade Hoje Aqui pertinho São Bento Do Trairi Aproveitando A oportunidade Desse vídeo Mandar um beijo Um abraço Para toda a galera Do São Bento Do Trairi Beijo No coração Desse povo Lindo E maravilhoso Que é a população De São Bento Do Trairi Aqui no Rio Grande Do Norte Daqui a pouquinho A gente volta Aí com vocês Mostrando aqui O Resultado